A falta de um elemento essencial para o nosso organismo é a principal causa desses problemas aí, ó. Esses elementos são as vitaminas. Elas são vitais para o pleno funcionamento do nosso corpo. Mas você sabe quais vitaminas provocam esses problemas? Calma, meus amigos, isso vamos ver mais adiante. Porque primeiro, vamos saber quem são esses componentes. Seus tipos, as suas funções e, principalmente, a sua importância na nossa vida. As vitaminas são elementos reguladores. Isso quer dizer que elas controlam diversas atividades nas nossas células. E são encontradas em alimentos de origem animal e de origem vegetal. Mas atenção, meus amigos, as vitaminas não são produzidas no nosso corpo, não. E aposto que vocês não sabiam disso. É por isso que temos a necessidade de consumir esses alimentos. Mas muito cuidado! Esse consumo deve ser de forma controlada, pois são substâncias que são exigidas em poucas quantidades no nosso corpo. Mas lembre-se, elas são indispensáveis. Sem elas, algumas enzimas, por exemplo, não funcionam. E é por isso que as vitaminas são chamadas de coenzimas. Quando ocorre a carência total de uma determinada vitamina no organismo, chamamos isso de avitaminose. E esse aí, ó, é um exemplo. A xeroftalmia. Mas o que é isso mesmo? Popularmente, ela é conhecida como olho seco. Que, como consequência, causa a não produção das lágrimas, prejudicando a nossa visão. Já quando a carência é parcial de uma ou mais vitaminas, dizemos que constitui uma hipovitaminose. Elas são mais comuns e geralmente acontecem por causa da deficiência nutricional na alimentação. E as causas? Veja isto. O raquetismo. Isso acontece geralmente pela quantidade inadequada de vitamina D, que provoca problemas nos ossos das crianças. A vitamina D é essencial para a absorção do cálcio e fósforo nas fases de desenvolvimento dos nossos ossos. Por outro lado, quando há o excesso de determinadas vitaminas, a causa pode piorar mais ainda. E chamamos isso de hipervitaminose. Uma overdose de vitamina A, por exemplo, pode provocar a queda de cabelo, rachaduras na pele e até mesmo feridas. As vitaminas são divididas em dois grandes grupos. As hidrossolúveis e as lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis, ou seja, que são solúveis em água, certo? Em algum momento da vida de vocês, já ouviram falar na expressão vitaminas do complexo B, não é? Se não, são essas aí, ó. As vitaminas B1, B2, B6, B12, a niacina, o ácido fólico e outras. Elas auxiliam em muitas reações no nosso corpo, principalmente nos processos de respiração celular, na produção de energia e não queira nem saber as consequências da carência ou falta de algumas dessas vitaminas, como, por exemplo, da vitamina B1. A carência dela pode provocar isso aí, ó. A doença beriberi. Ela provoca inflamação nos nervos, a paralisia e a atrofia muscular. Mas calma, meus amigos. Vocês podem estar ingerindo a vitamina B1 comendo isso aí, ó. O feijão, a soja ou a gema de ovos. Já a carência das vitaminas B2, riboflavina e a B6, piridoxina, podem provocar inflamações nas conjunturas dos olhos e também problemas na pele. O consumo de carne, leite e ovos vai evitar que passem por esses problemas que não devem ser nada bom. Não é verdade? E agora? Vocês já ouviram falar em pelagra? Não? É isso aí, ó. Uma doença causada pela carência de niacina, que provoca problemas como a diarreia, lesões na pele e a fraqueza. E nada que tomar um cafezinho não resolva, porque além do café, os peixes e até no amendoim, vamos encontrar essa substância. Então aproveitem. Mas lembrem-se, com moderação. As próximas substâncias hidrossolúveis são as vitaminas B12 e o ácido fólico. A carência delas pode provocar ela a anemia perniciosa. Além da palidez e as tonturas, ela pode provocar ainda o formigamento nas mãos e nos pés. Vamos falar das vantagens, que é muito melhor, não é? Pois elas são muito importantes para a renovação das células no nosso corpo. O ácido fólico, por exemplo, pode ser encontrado em quase todos os alimentos, principalmente nas folhas, no feijão e nos ovos. Já a B12 são encontradas principalmente em alimentos de origem animal, como o fígado, as carnes e os queijos. A vitamina C é hidrossolúvel. A sua carência provoca o escorbuto. É uma doença que provoca sangramento na pele, na gengiva e causa até perda de dentes. É por isso que a vitamina C é essencial para a manutenção dos tecidos conjuntivos, como o da derme, os ossos e as cartilagens. Essas frutas aí, ó, são ricas em vitamina C. A acerola, a laranja e esse belíssimo morango. Agora é hora de conhecermos as vitaminas lipossolúveis. Isso quer dizer que elas são solúveis e lipídios, beleza? Essa primeira vitamina lipossolúvel é de extrema importância para a visão. É a vitamina A. Aquela dificuldade de enxergar em ambientes pouco iluminados tem tudo a ver com essa vitamina. A carência de vitamina A provoca a cegueira noturna. Mas podemos absorver essa vitamina pelo consumo de margarina e nas gemas dos ovos. Já a carência da vitamina D pode provocar alterações ou deformidades no esqueleto das crianças. Ao tomar um solzinho de manhã, você ali já está absorvendo através dos raios ultravioleta e sendo convertido nessa vitamina. A carência dessa próxima vitamina provoca danos nos glóbulos vermelhos e também provoca anemia. Por último, a vitamina K. Sem ela no organismo, a coagulação do sangue fica comprometida, pois compromete o estancamento das hemorragias. Além de ser encontrada em óleos de soja e tomate, ela também é fabricada adivinha por quem? Por bactérias. Isso mesmo. Especificamente as que vivem no nosso intestino grosso. São muitos os benefícios que as vitaminas podem nos proporcionar. Por isso, elas são de extrema importância para a nossa sobrevivência. Mas alguns problemas relacionados com a carência de vitaminas podem não estar relacionados com a péssima alimentação, mas sim com problemas de saúde. Como, por exemplo, problemas no fígado, alteração no funcionamento do intestino e até coisa mais grave, viu? Como a anorexia ou o temido câncer. Mas vamos deixar essa parte ruim de lado, não é? E procurar ingerir de forma controlada esses alimentos aí, ó. As variadas frutas, as verduras, os cereais e alimentos de origem animal também. Como as carnes, os peixes, os ovos, o leite, se for tomando um solzinho melhor ainda. De todas essas formas, estará colocando em dias o consumo delas. As vitaminas. Essas são as vitaminas. E esse é mais um vídeo aqui do canal Ciências. E esse é mais um vídeo aqui do canal.